Você já teve dor em algumas regiões do corpo, principalmente o lado esquerdo do seu corpo e abaixo aqui da costela? E sempre perguntou, o que é? Não estou me sentindo muito legal, vou ficar em repouso, acho que eu comi alguma coisa que fez mal. Então, frequentemente, nós, nutricionistas, ouvimos muito isso. Se você é uma dessas pessoas, fica até o final desse vídeo, que eu irei falar seis principais sintomas ou doenças ou condições agudas que podem estar acontecendo com o seu corpo e que você tem que prestar muita atenção e o que você deve fazer imediatamente. Então, vamos lá. Eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser o primeiro a receber as notificações e envie esse vídeo para ajudar as pessoas pelos quais você conhece e você gosta. Essa dor é o lado esquerdo, então basicamente aqui abaixo da nossa costela é onde está localizado alguns órgãos. Por exemplo, baço, estômago, pâncreas, pulmão, o rim esquerdo. Isso pode ser provocado ou pode estar levando ao surgimento de algumas doenças benignas. Só que isso gera muita dor, muito desconforto, diminui a qualidade de vida, a vontade de trabalhar, a vontade de executar alguma atividade na sua casa, com seus filhos. Então, vamos lá. Quais são essas, então, doenças? As principais causas, né? Então, por exemplo, a costocondrite. Costocondrite. O que é isso? É uma inflamação que fica na cartilagem que liga o quê? A costela com o externo, que é esse osso que fica aqui na região do meio. É um osso que é encontrado, então, no meio aqui do nosso peito, do nosso tórax, que sustenta basicamente esse osso aqui, que é chamado a clavícula e a costela. Essa inflamação pode ocorrer por uma infecção, por um trauma físico, como, por exemplo, uma atividade física ou uma artrite. Você que frequentemente tem artrite ou a sua artrite está agravada. Outros sintomas, como, por exemplo, algum ataque cardíaco, como dor aguda ao lado esquerdo do nosso peito, ou a sensação de pressão baixa da costela, dor em mais de uma costela, que pode aumentar, né? Quando a pessoa tem aquele momento que ela está espirrando ou tossindo. Então, pode maximizar. O que você vai fazer se você tem costocondrite? Primeiro, repouso. Segundo, aplicar uma compressa quente nessa região e evitar, obviamente, movimentos bruscos que podem piorar a dor. Contanto que se você tiver tosse, espirros frequentes, tem que procurar um médico imediatamente. No caso, pronto-socorro. Além disso, evitar carregar objetos pesados ou praticar atividades físicas mais intensas. Também é importante consultar um médico, porque ele pode indicar anti-inflamatório para esse possível tratamento. E o fisioterapeuta, que são os profissionais aptos para tratar a costocondrite. O segundo motivo é a pericardite. O que é isso? É uma inflamação no pericárdio, que é uma membrana que é cheia de líquido, que envolve o nosso coração. E que quando ela inflama, causa uma inflamação, pode ocorrer o quê? Pode causar dor, basicamente, desse lado esquerdo. Fazendo, aqui na região da costela e do nosso tórax, do nosso peito, dor. Principalmente quando nós deitamos. Ou barriga para cima ou do lado esquerdo. Essa inflamação, então, no pericárdio, o que vai fazer? Como ela ocorre? Basicamente por uma infecção, por uma pneumonia, por uma tuberculose. Ou ainda, você tem uma doença autoimune, lúpus, uma artrite reumatoide. Quando você fez uma radioterapia na região do tórax, você usou alguns medicamentos, como felitolina, hidralazina. Esses medicamentos podem provocar isso. Então, o que você vai fazer na presença desses sintomas de pericardite? Consultar, primeiro, o médico cardiologista, que mexe com o coração. E ele pode indicar, inclusive, o uso de anti-inflamatório. Mas não faz o uso por conta própria. Procure o médico cardiologista. Você pode ser aconselhado, juntamente com isso, permanecer em repouso e consumir alimentos mais antioxidantes. Frutas, vegetais, alguns tipos de chá. Terceiro problema que causa dessa dor. Pode ser a pancreatite, que basicamente é o quê? É uma inflamação na região do pâncreas. O que é o pâncreas? O pâncreas é aquele órgão nosso que tem algumas enzimas que digerem alguns alimentos. Mas é que ele produz aquele hormônio clássico, chamado insulina, que está envolvido lá em regular a taxa de açúcar no sangue. Então, ele está localizado, mais ou menos, ali na região atrás do estômago. E ele é responsável, então, por a modulação desses hormônios. Como eu já falei, insulina, além do glucagon, por exemplo. E essa inflamação no pâncreas, ela pode causar uma dor intensa nessa região, então, do lado esquerdo. E pode irradiar, ou seja, levar para a região aqui das costelas. E pode causar o quê? Náusea, vômito, febre. Principalmente quando você acabou de consumir uma refeição, principalmente uma refeição contendo um pouquinho mais de gordura. E ela, basicamente, qual que é a causa mais comum da pancreatite? Consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, você que vai em festas, aos finais de semana, toma excesso de bebida. Quinta, sexta, sábado e domingo. Teve uma infecção viral, como, por exemplo, cachumba ou sarampo, pedra na vesícula, fibrose cística. Uso de alguns medicamentos com o excesso daquele clássico medicamento chamado agora semaglutida ou liraglutida, para tratar o diabetes. Porque você pode agredir o pâncreas, que é o que produz a insulina, para controlar a taxa de açúcar no sangue. Então, excesso desse medicamento. Excesso do uso de corticoides, que são hormônios, basicamente, medicamentos anti-inflamatórios, de uma forma geral. O que você tem que fazer? Procurar um médico gastroenterologista, porque ele pode ser necessário fazer a sua internação, fazer alguns exames, e ele pode, basicamente, tratar a sua dor. Além disso, é aconselhável, como eu disse, que a gordura pode, ao piorar os sintomas da pancreatite, é aconselhável que você restringe o consumo de gorduras. Então, ou seja, não vai consumir carnes mergulhadas em óleo, ovos mergulhados no óleo, frito, carne cheia de óleo, panceta, costela, cupim. Evitar esses alimentos, manteiga, margarine, evitar esses alimentos, dá preferência aos alimentos com menor quantidade de gordura. Então, isso é essencial. Por quê? Também, o nutricionista, junto com o médico, pode te receitar algumas enzimas digestivas, que são enzimas pancreáticas, que podem auxiliar na metabolização da gordura do nosso organismo. Quarto sintoma é a pleurisia, que, basicamente, é conhecida o quê? Uma pleurite, que é uma condição no qual a pleura, que é o quê? É uma membrana, é uma parte que reveste o nosso pulmão. Só que, quando essa pleura inflama, o que acontece com o nosso pulmão? Então, basicamente, a gente fica o quê? Inflamado. E essa inflamação pode também ocasionar dor do lado esquerdo e abaixo da costela, quando você respira, tosse, ao deitar, pode provocar a sensação de falta de ar, cansar a sua atividade, pequenas atividades do dia a dia, como caminhar, ir ao supermercado, padaria, levando a dificuldade para respirar, e até pode dar febre. O que causa? Basicamente, pode ser causada por uma infecção bacteriana, por uma pneumonia de origem bacteriana, viral, fúngica ou ainda câncer de pulmão e infarto, por exemplo. Então, essas são as principais causas. O que você tem que fazer? Procurar um pneumologista, então, um médico clínico também pode te ajudar, para fazer um tratamento, por exemplo, com antiflamatório, antibiótico, enfim. Isso é prescrição médica. No que cabe a nutrição, consumir alimentos anti-inflamatórios, como, por exemplo, chás, chá verde, você pode consumir, evitar o consumo de cafeína, você pode tomar mais sucos de vitamina C, por exemplo, suco de laranja, suco de acerola, cenoura com mamão, maracujá, suco de limão. Então, esses alimentos são ricos em vitamina C, que garante uma defesa antioxidante, anti-inflamatória. E o quinto sintoma são as pedras nos rins. Basicamente, como a gente tem depósitos de cálcio, eles se formam dentro dos rins, ou alguma quantidade de sal, que se armazena na região dos rins, e ele impede a passagem da urina. O que vai ocorrer, então? Vai causar dor renal. E essa dor, nessa região aqui embaixo da costela, é a clássica dor de pedras nos rins, que muitos de vocês têm. E o que vocês acabam tendo? Dor a urinar, náuse, vômen, febre acima de 37,5, 38 graus, presença de sangue na urina. Então, você vai lá urinar, além de arder e doer, você urina sangue. Então, esses são os principais sintomas. E qual que é a causa? A causa é a baixa ingestão de água, líquidos em especial água. Então, tem pessoas que tomam dois copos de água no dia, que dá 500 ml. Isso pode aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins. O que fazer é procurar um médico. Então, um nefrologista ou médico clínico, para dar um tratamento para a dor, de imediato. E você pode ser necessário até fazer cirurgia, pode ser necessário fazer algum procedimento ali, por vídeo, para remover essa pedra, ou ainda alguma medicação que ajuda a eliminar essa pedra nos rins. E é importante que, do lado da nutrição, como eu disse, você aumente a ingestão de líquidos, em especial água, água pura. Para fazer o quê? Para ajudar a eliminar essas pedras nos rins e reduzir a formação de cristais que depositam ali no seu rin e que estão causando a dor, impedindo que a sua urina passe, por exemplo. Então, essa é a dica do lado que cabe a mim como nutricionista. E o sexto sintoma é a gastrite. A gastrite é uma inflamação, obviamente que vocês sabem, na região ali na parede que reveste o nosso estômago. E ela causa dor, como pontadas ao lado esquerdo, principalmente aqui embaixo da costela, sensação de queimação muito grande no estômago, má digestão, às vezes náusea e até vômito. Você também pode frequentemente provocar arrotos, ficar lembrando arrotos com muito gosto de alimento. Isso pode ser causado por... Qual que é o principal sintoma da gastrite? A Gapilore, que é uma bactéria que está ali no estômago por essa infecção, por essa bactéria. O uso de excesso de medicação anti-inflamatória, que agride a região do estômago, assim como excesso de álcool e ou café ou cafeína, que pode agredir cronicamente, por longos anos, a parede que reveste o nosso estômago. Por isso que dá a gastrite. Então, o que você vai fazer quando você está com gastrite? Você vai ter uma alimentação mais leve, rica em frutas, vegetais, verduras, carnes bem cozidas, evitar molhos. Então, preparações com molhos, lasanha, excesso de ketchup, maionese, mostarda, pimenta, páprica, cominho. Então, alimentos inicializados, por exemplo, caldo de galinha. Então, evitar esses alimentos picantes, por exemplo, e beber muita água, evitando o excesso de café e bebidas quentes, assim como bebidas alcoólicas, em especial os destilados e refrigerantes, que são ricos em corantes e açúcares. Então, se você é seguindo essas orientações, você vai ter uma boa melhora da gastrite. Se você ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem dúvida sobre algum outro assunto, pergunte aqui para mim. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Envie esse vídeo para as pessoas que têm esses seis sintomas que eu disse e o que ela deve fazer para procurar ajuda. E um grande abraço e até breve. E um grande abraço e até breve. E um grande abraço e até breve. E um grande abraço e até breve.